Enchantix Enchantix Vos mágicos Poder máximo Enchantix Vos força me dará Potência máxima Poderim Vos mágicos Poder enchantix Sal e luz e superpoderes Estamos cheias de energia Trazemos luz à fantasia Mal algum vai poder nos derrotar Batimos e vamos lutar Estamos juntos há tanto dia Como notas de uma sinfonia Uma estrela a despertar E o nosso chamado Valeu a cor Enchantix Vos mágicos Poder máximo Enchantix Enchantix Vos força me dará Potência máxima Poderim Vos mágicos Poder enchantix Sol e luz e superpoderes Enchantix 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 Enchantix